A história sempre foi uma paixão para mim. O prazer da descoberta é insuperável. Essa minha curiosidade por história começou quando eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos. Quadros, porcelanas, pratarias, mas começou com os livros. Durante muito tempo, os sebos foram à minha casa. O álbum do abastecimento d'água foi um achado espetacular. Eu entrei num sebo procurando encontrar uma coisa e isto apareceu. Uma peça de 1905, assinada por Mark Ferreira, com umas ilustrações completamente distintas. O Mark Ferreira era aquele cara que compunha as paisagens, esperava o sol chegar naquele ponto ideal, procurava a árvore para colocar no ponto áureo, escolhia o momento das pessoas passarem na hora certa para preencherem aquele vazio. Ele era um pintor, um grande artista da fotografia. Esse álbum é um precioso registro de um momento em que o governo investiu seriamente no abastecimento da água da cidade do Rio de Janeiro. É talvez uma lição do passado para o presente. A casa de Rui Barbosa é o meu quintal. Ela está a 250 metros da minha casa. Passei minha infância por aqui achando aquela biblioteca máximo, um acervo que compreende principalmente a história do Rio de Janeiro e do Brasil no início do século XX. E depois de uma certa época eu descobri que era o melhor lugar para o meu acervo. No final das contas veio este álbum para cá e sabe do que mais? Já deveria ter vindo há mais tempo. E agora ele é de todos e não mais de um só. E agora ele é de todos e não mais de um só.